A Prefeitura de Mossoró publicou um novo decreto autorizando a reabertura de vários equipamentos culturais na cidade. A próxima semana, o Parque Municipal de Mossoró vai voltar ao normal. O Parque Municipal de Mossoró estava com os portões fechados desde março por causa da pandemia. E só agora ele vai voltar a funcionar dentro dos protocolos estabelecidos para evitar aglomerações e possíveis contágios do coronavírus. A reabertura do Parque Municipal de Mossoró está programada para quarta-feira, dia 16, mas com um horário de funcionamento diferenciado, pelo menos por enquanto. Das 5 às 10 horas da manhã e das 4 da tarde às 6 horas da noite. Iremos abrir na quarta-feira porque nós estamos preparando o parque para receber todos os frequentadores do parque de forma segura, com todos os cuidados, para que todos os frequentadores usem o parque de forma segura. Além do parque municipal, a prefeitura autoriza a reabertura do Parque da Criança, Museu Histórico Lauro da Escócia, Biblioteca Municipal Ney Ponte Juarte, Memorial da Resistência, Museu do Petróleo, espaços de eventos e arenas de futebol. O decreto 5.800 informa também sobre protocolos sanitários que devem ser seguidos pelos equipamentos municipais e serviços citados. Na entrada vai ter aferição de temperatura, a contagem do número de pessoas, de frequentadores que irão entrar dentro do parque, que no decreto saiu que seria 40% da capacidade, que são 160 pessoas de uma vez que podem frequentar o parque. O uso de máscara, o distanciamento entre as pessoas, o isolamento de algumas áreas que aglomeravam mais pessoas, que é o parquinho infantil e as mesas. Então, nessa abertura vai estar aberta as trilhas e a academia da terceira idade. E na academia, os equipamentos que estão para duas pessoas, um vai estar isolado. Por hora, ficam as boas expectativas para a volta do funcionamento do parque, dentro do que é esperado. Eles vão continuar utilizando o parque de forma segura, com todos os cuidados, e que sejam todos bem-vindos à volta das suas atividades físicas, que o parque é um ambiente, as pessoas solicitavam muito a volta, justamente porque eles já tinham esse ambiente escolhido por eles para fazer suas atividades físicas.